Olá Jardim 2, vamos agora para o nosso projeto interdisciplinar, vamos lá, iniciamos o nosso projeto novo que é o Volta ao Mundo e ele fala de vários esportes olímpicos, várias coisas bem legais que nós estávamos vendo nas Olimpíadas na verdade quem assistiu aí? Ah, eu adorava assistir alguns esportes que eu adoro, gosto de tudo, mas tem alguns que são os meus preferidos e a nossa folhinha de hoje é sobre esse esporte aqui, o que as crianças estão fazendo? Que competição que é essa? Quem sabe qual é o nome dessa modalidade olímpica? Hum, quem tem o palpite aí? Quem falou que as Olimpíadas, é que a corrida acertou, é a corrida Ai, mas e agora? Vocês não vão brincar de corrida? Vão sim, vou dar sugestão aqui para vocês Dá para brincar sozinho, dá para brincar com uma dupla, com um amiguinho, com um priminho, com a mamãe, com o papai Mas sozinho, quem não tiver ajuda, dá para brincar também Coloca o obstáculo na corrida, faz a linha de chegada e marca o tempo, é importante, hein? Para ver quanto tempo vocês conseguem chegar a linha de chegada, qual é o tempo de vocês Deem algumas sugestões, né? E se tiver em dupla, então, ixi, mais fácil ainda Só ver quem chega primeiro, quem é o melhor na corrida, certo? Depois que fez a brincadeira, participou lá, que é muito bacana, dá para brincar e se divertir Corre e volta a pegar a folhinha com a tia, ó, vamos lá Essa folhinha hoje, certo? Que tem as crianças brincando, olha lá Cada uma está na sua raia, né? Correndo um, dando um, outro dando dois, outro dando três No caso aqui, só dá para ver os dois, né? Que estão mais pertos da linha de chegada E agora, nós vamos completar as letras faltosas da palavrinha corrida Dessa modalidade esportiva bem bacana Olha lá, a primeira linha, para vocês tirarem como base, está correta Olha lá, co-ri-da Então, a primeira está correta, então, é só seguir as demais, certo? Vamos ver a segunda Está faltando? Sim, está faltando letrinhas, podem completar E a terceira, está faltando letrinhas? Sim, complete ela também A quarta está faltando? Sim, pode completar Então, ó, com base na primeira, vamos completar as outras, certo? Vocês tiraram de letra, tenho certeza Combinado? Coloquem o nome Porque tem amiguinhos que está trazendo para a escola, né? Então, a gente precisa saber de quem é E quem não colocou o nome E quiser colar no caderno Como alguns também já fizeram Pode colar no caderno, certo? Então, é só É o nosso projeto Volta ao Mundo de hoje Caprichem Quem quiser pintar depois da corrida As crianças brincando aqui Podem pintar Combinado? Beijinhos e tchau!